Olá querida e amável pessoa da internet, seja bem-vinda a mais um vídeo, mais um react desse canal e preparou seu copo d'água? Esse é o momento sagrado nesse canal, esse é o momento sagrado nessa internet, que é o momento da sua redpill. Pega o seu copo d'água, cara. Coloca o seu copo d'água em cima aí da sua bancada, fique no lugar agradável porque a gente vai tomar uma redpill agora com o Ricardo Tomé, Junior Masters e Social Arts, como funciona o VCM. Pra você, bluepill, beta, que não sabe, VCM é Valor Sexual de Mercado. Eu tentei encarnar o redpill, não consigo, eu sou beta. Eu sou bluepill, eu sou beta, eu sei disso. Mas eu estou tentando mudar, vou tomar a minha redpill nesse momento, pega o seu copo d'água. Vamos entender o que é VCM, o que é Valor Sexual de Mercado de verdade. Esse é o momento que está cravado. Cientificamente eles vão cravar o que é VCM, o que é Valor Sexual de Mercado que as pessoas possuem. Então pega o seu copo d'água e vamos lá com nós. Sempre que eu falo pega o seu copo d'água, não tem nada a ver. Mas meu cérebro é aleatório. Eu sou, meu cérebro é o cérebro ansioso e aleatório. Mas sempre que eu falo pega o seu copo d'água e coloque em algum lugar, eu lembro, não lembro, era Padre Marcelo. Eu tinha um programa na Rede Vida, nossa, nada a ver com nada, mas eu vou falar. É porque meu cérebro funciona assim, eu preciso falar, senão a ansiedade não vai embora. Que era o que ele fazia pra abençoar um copo d'água que você coloca em cima da TV. E meu vô sempre fazia isso, eu achava, eu tenho essa memória muito legal, essa memória é uma memória nostálgica pra mim, tá ligado? Meu vô assistia e sempre colocava o copo assim em cima da TV pra beber aquele copo d'água e podia ser melhor, tá ligado? Padre Marcelo na Rede Vida, mas não o Padre Marcelo famoso. Porque, inclusive, ó, é o Padre Marcelo não famoso. Padre Marcelo não famoso. Porque tinha dois Padre Marcelo na Rede Vida. Tem o Padre Marcelo famoso e tem o Padre Marcelo não famoso, que eu não vou achar, eu acho, dele, cara. Mas tinha um Padre Marcelo, era Padre Marcelo, se eu não me engano, o nome dele também. Quer ver? Deixa eu procurar aqui, não vai parecer que eu tô mentindo. Eu acho que era Padre Marcelo o nome dele. Pô, mano, não vou achar, cara. Não vou achar, mas o nome dele era Padre Marcelo também. Ele fazia um programa na Rede Vida e daí ele abençoava o copo d'água. Não tem nada a ver isso com o React e com o vídeo, né? Vamos falar de VSM? Vamos falar de Redpill? Eu fico metendo os bagulhos aleatórios. Se depois o vídeo não tem view, as pessoas vão embora, não sei porquê, né? Vamos lá pro Inteligência Limitada. Não conheço o Social Arts. Ricardo Tomé também não conheço. Vamos conhecer. Você falou do... Ah, conheço sim. Só não sabia que o nome dele era Social Arts ou Ricardo Tomé. Quem é ele? Aquele valor de mercado lá, o... VSM. VSM. Isso dá muita confusão. Isso dá treta, meu irmão, meu irmão. Explica o que que é. Hora de chorar. Pro pessoal nos comentar. Eu vou fazer por partes. A gente divide aqui o assunto, que o assunto é longo. Vamos lá, explica aí. Não vamos meter o pau. Vamos tentar entender. Eu juro. Por cinco minutos eu vou tentar entender. Ele não quer levar o hate sozinho. Gente, joga o hate neles aí, vai. Fala aí. Mas assim, vamos falar sobre biologia e reprodução humana, tá? Vamos. Puta, eu amo biologia. Vamos pegar o macro pra chegar lá. Em uma hora e meia a gente consegue explicar tudo isso? Consegue, consegue. Hoje a gente aqui é inimigo do pirula. Vamos lá. Do pirula. Homens e mulheres possuem valores diferentes na perspectiva de VSM, porque nossa espécie tem a função de reproduzir e sobreviver. Então... Ok. Até aí, show. Todas as outras espécies também, né? Isso é algo que até mostra um pouquinho da evolução, como a gente evoluiu do mesmo ser, né? Todas as outras espécies também, assim, né? Inclusive as plantas e tudo mais, né? Inclusive plantas são seres vivos. Você sabia disso? Plantas são seres vivos. Então, mulheres possuem mais valor de reprodução e homens mais valor de sobrevivência. Aí você já entra numa questão... Talvez uma falácia naturalista. É como assim, tipo... Ah, é natural, então é certo sim. Mais ou menos porque a gente tem a questão social também que muda isso. Mas tudo bem. Vamos lá. É assim, cara. É reclamar com Deus. Entendeu? As mulheres, elas engravidam, então elas têm valor de reprodução. Se não existir mais mulher no mundo, acabou a espécie. Então elas carregam o fardo da reprodução. O fardo reprodutivo. Isso é fato. Tá, isso é um fato natural biológico. Agora, a nossa interpretação sociológica disso muda. É diferente. Porque uma coisa é a biologia ser assim e você criar um argumento filosófico sociológico em cima disso... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Biologicamente é isso, mas nós somos seres que construímos sociedade, construímos cultura. Então a maneira como a gente interpreta isso é totalmente criada por nós mesmos e não por uma biologia. E não por uma... para a naturalidade das coisas, né? Homens, eles precisam também participar da reprodução, porém eles também são cada vez mais colocados em valores de sobrevivência, proteção, provisão e parceria. O que é parceria? Não adianta o cara engravidar uma mulher e ir embora. E abandonar. Porque aí a prole não vai sobreviver. Foi assim que a gente chegou. Então a nossa reprodução é... É, isso é verdade também. A gente chama cuidado parental porque a prole humana, ela demora pra se desenvolver. É diferente de uma prole, por exemplo, de um bezerro. O bezerro já nasce andando. O bezerro, depois de uns meses, depois já consegue se alimentar sozinho. Agora a prole humana vai demorar muito tempo pra conseguir viver sozinha. Então, por isso que você vai... Se a gente for voltar, por exemplo, pra populações mais antigas, onde a adolescência não existia, por exemplo, porque a adolescência é uma construção moderna, vamos dizer assim. Você ia pra vida adulta muito mais rápido. Então tem culturas inúmeras que você passava pra vida adulta nos 12, 13 anos, você já era considerado adulto. Então se a gente for voltar, assim, mais ou menos uns 12 anos demora pra você tomar conta de si mesmo. Na vida moderna, mais ou menos 18, 20, 21 anos, tá? Cada vez mais aumentando por conta da economia de mercado, né? Então o ser humano, ele tem esse controle conjugal, né? Esse cuidado parental, porque mais sobrevivência. Quem tem os dois pais num mundo totalmente natural, tô falando, né? Cuidando, vai ter mais sobrevivência do que ter um pai só. E, inclusive, não é só a exclusividade dos seres humanos. Isso a gente acha em outros animais também, como, por exemplo, pássaros. Os pássaros possuem também o cuidado parental, por conta que as espécies evoluíram assim e sobrevivem mais assim, quando tem os dois passarinhos cuidando da prole, né? Principalmente porque o passarinho fica fixo num ninho durante muito tempo. Então ele pode estar vulnerável a chuva, vento, doenças, predadores. Então ter o cuidado de dois passarinhos ali dentro do ninho durante muito tempo vai garantir, né, que o passarinho fique bem. Cruzada. O nosso, enfim, o nosso sistema de reprodução gera um bebê muito frágil que precisa de duas pessoas, entendeu? Porque a mulher precisa amamentar, sempre tá cuidando da criança e o homem precisa trazer comida pra poder... E, de novo, esse cuidado parental, olha a jogada aí. Ele é constru... A interpretação sobre ele é construída socialmente. Sociedades construíram que é o pai ou a mãe. Mas a gente tem sociedades que construíram que é a vila toda. Tem sociedades que, tipo, não é isso de, tipo, o pai e a mãe é o cuidado parental. Tem sociedades que construíram a perspectiva de que a vila toda que tá cuidando do bebê. Então, tipo, tem sociedades que você é meio que filho de todo mundo. Todo mundo entende que um bebê vai se desenvolver melhor quando ele for cuidado pela comunidade. Então tem sociedades que, tipo, a vila toda cuida do filho. Não é só o pai e a mãe, por exemplo. Tô fazendo esses apontamentos pra mostrar que, tipo, esse bagulho de é 100% natural. Hum, não é 100% natural. Tipo, a gente tem várias interpretações sobre um fato biológico, sabe? O fato biológico existe. Só que como o ser humano é social e tem cultura, os dois estão se comunicando. Então a gente conversa e pode desenvolver diversas interpretações sobre aquele fato biológico. E pode ir pra vários ramos. O que eu tô querendo dizer é que, no fundo, usar isso pra falar que a sua visão está 100% verdadeira não é uma base boa, entendeu? Porque não é, tipo, 100% isso. Várias culturas funcionaram de maneiras diferentes. Então o fato biológico, com a habilidade do ser humano de produzir cultura, produzir sociologia, filosofia, produzir uma interpretação sobre aquela questão natural dele e sobre a nossa propensão de mudar as coisas e moldar as coisas, sobre a plasticidade do nosso cérebro, sobre a nossa plasticidade a mudanças, a gente construiu sociedades totalmente diferentes umas das outras. E aí? Se tivesse que ser 100% biologicamente de um jeito, a gente só teria um tipo de sociedade no mundo todo durante a história. E a gente teve inúmeras sociedades que funcionaram de inúmeros jeitos. Estruturas sociais diferentes, estruturas familiares diferentes, estruturas de tradições, culturas, religiões diferentes. A capacidade do ser humano é muito maior do que isso. E, enfim, tomar conta de tudo, entendeu? Então, assim, isso gera um... Eu só tô querendo dizer pausa de novo. Eu sou o cara com mais pausa. Meu react deve ser horrível de assistir. Me desculpa. Mas isso tudo pra falar que ele tá vindo de uma questão... O redpill parte de uma questão determinística. Ou seja, que o ser humano é determinado biologicamente a ser somente desse jeito. O único jeito do ser humano é esse. E qualquer coisa que faça diferente está indo contra a natureza das coisas. É um sistema onde um casal é formado por uma mulher que busca características de proteção, sobrevivência, no caso, né? E provisão, que eu falei, no homem. E o homem busca características de reprodução na mulher. E aí, quais são as características que eu falei do homem na versão feminina? É a mulher fértil. Primeiro ponto. Mulher fértil. Ah, mas não precisa, então, a mulher ser fértil pra eu gostar dela. Óbvio que não. Mas há sinais de fertilidade, digamos assim. Só de você olhar pra mulher, porque a gente foi otimizado biologicamente pra isso. A gente foi otimizado biologicamente pra identificar sinais de fertilidade. Que é normalmente atribuído também à beleza. Entendeu? Então, parte da... Isso aí vai entrar em um monte de questões que ele também tá tirando de... Sinais de fertilidade, tem. Tem feromônios, por exemplo. Tem a questão de sinais biológicos, fisiológicos, sei lá. Agora, questão de beleza. Puta, a gente entra num conceito filosófico-estético que tá um pouquinho longe da biologia, um pouquinho, porque a prova disso é a mudança dos padrões de beleza durante toda a história dos seres humanos, sabe? O padrão de beleza já mudou muito durante a história dos seres humanos. É... Então, é um pouquinho... Parte da questão do VSM da mulher tá atrelado à beleza dela, tá atrelado à fertilidade e também atrelado à juventude. Esses são os pontos, entendeu? Pra deixar bem claro aqui. Aí, isso significa que a mulher só tem valor quando ela é jovem? Claro que não. Isso significa que a mulher só tem valor quando ela é mãe? Claro que não. Isso significa que se a mulher, ela... Vamos supor que ela envelhece ou ela não teve filho, etc. Ela não tem valor enquanto pessoa? Claro que não. Mas, se você analisar as estatísticas, quando um homem divorcia, ele procura uma mulher 10 anos mais jovem do que era a esposa dele primeiro pra se relacionar, pra se casar. Isso é biológico. Tipo, a biologia foi formada em cima do divórcio lá atrás. Faz todo sentido com a biologia. Estatisticamente falando, é isso. Não é só o Leonardo DiCaprio. Então, a nossa biologia humana, ela trabalha dessa forma. A mulher, ela busca a característica de maior poder no homem no sentido de financeiro e acessibilidade social porque isso garante pra ela a característica de sobrevivência. Por exemplo, um homem que é bem conectado socialmente, bem desenrolado e inteligente, ele vai... Ele garante pra ela a característica de sobrevivência futura. Se esse cara tem um emprego, ele consegue outro. Se esse cara tem um negócio, ele dá ruim, ele não vai ficar perdido porque ele é um cara inteligente, porque ele também é bem conectado. Isso gera possibilidades futuras. Então, a mulher, ela busca características no homem. Em regra, são essas características. É claro que o cara ser bom caráter, não trair. É óbvio que o cara ser um cara que, enfim, cuida dela emocionalmente também. Não é um cara que vai, de uma certa forma, não vai ser um cara que, ao longo do tempo, ela vai perdendo o encanto, entendeu? Porque ela vai se sentir atraída porque esse cara, ele mantém essas características também. Ao mesmo tempo, o homem, entendeu? O homem, quando ele busca na mulher certas características, ele tá agindo também de modo biológico. Óbvio que nem tudo na vida é biologia, mas leva em conta, entendeu? A gente só fala que leva em conta. E assim, eu fico muito indignado com certas coisas porque vem gente aqui, fala a mesma coisa que eu, pensa a mesma coisa que eu, quando se trata de VSM, não tem polêmica nenhuma. O cara fala quantas palavras? Como assim? Não, fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa. Sim, o homem vai, o homem vai buscar uma mulher, sim, que se você analisar, por exemplo, a mulher busca um homem mais velho, significa que o homem já naturalmente busca a mulher mais nova. Via de regra é isso. A polêmica, porque quando você vai no Interesse Limitado, você fala das várias padrões, assim, né, Juno Mestre? Você fala, não, mas tem o social também. Só que aí, quando vai pro Redcast, você me mete que, tipo, vocês falam da mulher, mãe solteira, como se ela fosse horrível, você tá ligado? Quando vai pro Redcast, você fala do homem que não tá nesses padrões como se ele fosse ruim. Essa é a questão, que vocês se posicionam de maneira totalmente ponderada quando vai na Inteligência Limitada, mas quando tá no Redcast, vocês mudam totalmente o discurso e falam totalmente pra população que consome a Redpill de uma maneira totalmente desvirtuada. Daí parece uma questão meio que não faz muito sentido a linha de raciocínio, entendeu? Porque, cara, você tá partindo numa linha de raciocínio determinística. E essa que é a questão de gerar um pouquinho de polêmica, gente. Não é determinado biologicamente pelos nossos genes. Nós temos o social, nós temos o cultural, tudo isso interage, nós temos o ambiental, tudo isso interage, sabe? Tem padrões aí que você tá falando de questões que não fazem nem mais sentido na sociedade moderna, sabe? E, tipo, a gente já tem uma sociedade onde a mulher pode se sustentar totalmente, sabe? A gente tem uma sociedade em que, tipo, a gente tem algumas questões biológicas, mas culturalmente são muito mais estruturados outros tipos de comportamento. Por exemplo, essa questão do homem divorciado seguir e querer uma mulher mais nova. A gente pode ir pra uma linha muito mais cultural do que biológica, tá ligado? Porque, basicamente, ele tá construindo dentro de um padrão de beleza onde o homem procura um certo padrão de beleza, umas certas características fisiológicas, uma certa aparência que ele só vai achar em mulheres mais novas, que esse padrão de beleza não nasce com a gente, é construído dentro de uma sociedade cultural e social e tudo mais. Porque, me diz, quais, vamos pegar o padrão de beleza que a gente tem atualmente, quais características do padrão de beleza da mulher que a gente tem atualmente identifica fertilidade de fato, biologicamente? É meio difícil, assim, né? Quais, tipo, quais tipos de maquiagem, os tipos de cirurgias e tipos de... que geralmente algumas mulheres correm atrás pra entrar no padrão realmente poder mostrar essa mulher é fértil 100%. Então, questão de atração sexual, questão de fertilidade, tá envolvido em muitas outras coisas, né? Tá envolvido até a questão como eu falei dos feromônios, de hormônios que são soltados e o parceiro que consegue perceber e isso traz algum tipo de afetividade, algum tipo de atração e tudo mais. Mas não tem, cara, tem características inclusive que estão longe até do aparelho sexual reprodutor, né? De algum tipo de fertilidade realmente. E nenhum desses mecanismos comprovam a fertilidade, né? Porque a mulher pode ter uma aparência que foi construído socialmente e infelizmente não poder gerar filhos como, por exemplo, os padrões anteriores de padrões de beleza antigamente também mudavam com o fluxo do tempo, com as histórias, com os mitos e nem... E não quer dizer que eles estavam associados à fertilidade e tudo mais porque na questão do ser humano tem muita questão de nós acharmos padrões que podem ser verdadeiros ou não. Às vezes a gente vê um corpo e acha que ele tá ligado à fertilidade e às vezes não tá. Às vezes é nós que construímos esse padrão. O ser humano tem essa questão biológica também de construir padrões que muitas vezes são falsos, são não verdadeiros. Então, acho que a questão de gerar polêmica é isso, porque vocês partem num discurso determinista, principalmente no headcast, em que essas questões de VSM, essa questão de biologia, determinismo, coloca os seres humanos em uma cultura, em uma sociedade totalmente atrasada, em uma sociedade onde as posições das pessoas são totalmente violentas, são totalmente prejudiciais para essas pessoas. É por isso que gera polêmica, cara. porque quando você vai lá no headcast e você trata a mãe solteira de um jeito ruim, e aqui eu posso até cortes que eu reagir aqui que vocês falam isso. Quando vocês levam lá para o headcast um cara que fala da mulher que o lugar da mulher é ser protetora do homem, você vai para um lugar determinista ruim, que está reacionário, está tentando voltar para uma sociedade totalmente que as pessoas não querem mais e que a gente descobriu que são sociedade violentas, são sociedades que utilizavam essa diferença biológica para criar desigualdades. Essa que é a questão de gerar polêmica. É porque vocês pregam um tipo de filosofia de vida e quer voltar para uma sociedade desigual. Não que a gente esteja numa sociedade perfeita, mas a gente está tentando caminhar para uma sociedade mais igualitária. É isso. eu tenho a mesma idade da minha esposa, mas normalmente é isso aí. O Lene não é assim não, o Lene só gosta de mulher mais velha que ele. Não é Lene? Sim. Ele gosta das coroas. Perfeito. Aí tem sempre as exceções, o pessoal fala das exceções, e na Red Queen também trabalha com as exceções. Tute. Tem as exceções. Mulher mais velha ou mulher mais nova? Mulher. Ó, porra. Às vezes nem precisa ser mulher, se me amar, se gostar de mim eu também estou aceitando. Às vezes não precisa nem amar, nem gostar. Finge. Só fingir. Me dar um carinho. Falar que está orgulhoso. De vez em quando, não mata ninguém. O problema é que as pessoas, quando ouvem a palavra valor, ela associa ao seu valor como pessoa, Vilela. Ah, tá. Não tem nada a ver com isso. Não, é um valor sexual em relação ao outro gênero. Então, por exemplo, eu posso ser uma ótima pessoa, você pode ser uma ótima pessoa, mas eles têm características sociais que vão ser atraentes para o sexo oposto, que são objetivas e inegáveis. Mas, porra, seja sincero, no fundo, eu estou falando de valor. Vai te diminuir, mano. E partes uma noção, cara, meio capitalista das coisas de tratar os outros seres humanos como se eles tivessem, se eles fossem produtos, né, cara? Então, quando eu falo, ah, o valor, o VSM desse cara é baixo, dessa mulher é baixo, não quer dizer que esse cara é menos homem, tem menos caráter, é uma pessoa ruim. E sim que, na nossa sociedade, sim, os homens que estão em mais projeção, que possuem mais conexão, que possuem mais recursos materiais e tal, acabam até pela indústria do hype. É um exemplo disso, só que sem essas palavras todas. O homem que usa os clipes de ostentação para falar que está na Ferrari, da Lamborghini, que agora está jogando uma lote de grana... Mas essa que é a questão, isso aí é biológico ou é cultural? Porque parece que vocês partem de uma premissa biológica. E, na verdade, isso a gente pode discutir que, na verdade, é cultural. Que a pessoa que está em evidência chama mais atenção e é mais desejada. Mas o que é? É a pessoa ou é a questão biologicamente? São os genes dela? Ou, na verdade, todo o aparato cultural em volta dela? Tipo, o que faz o Neymar ser mais atrativo para um monte de meninas e mulheres é a biologia dele? Tipo, é a biologia delas? Ou, na verdade, é todo o aparato cultural em volta de namorar uma pessoa famosa, ter acesso a famosos, ter acesso a dinheiro, luxo, fama, conexões e questões? Porque essa que é a questão, porque parece essa que vai criando uma falácia naturalista, né? Como se fosse natural isso. Você quer isso porque os seus genes estão pedindo para isso. Na verdade, a gente está dentro de uma estrutura cultural, né? Quando, na verdade, está dentro de uma estrutura de sociedade que vai sendo construído isso e a gente pode, inclusive, criar uma educação e uma conversa com nós mesmos de perceber isso. Perceber que, tipo, caramba, será que eu não estou dentro de uma construção onde eu vejo as questões por conta de toda essa cultura que foi construída em torno de nós? Trago como exemplo, por exemplo, uma dicção perfeita, né? Assisti o Fantástico recentemente e veio a matéria sobre a uma atriz lá. Esqueci o nome da atriz, mas que por conta de não estar querendo correr mais atrás do padrão de beleza, teve muitas pessoas na internet que foram levar rage para ela, falar mal, falar que ela tinha engordado, só que, na verdade, ela está tendo um corpo de pessoa normal, vamos dizer assim, tipo, ela está com um corpo normal. Ela não está com um corpo gordo nem super magro, ela só está com um corpo normal e ela está trabalhando essa questão de não irmos atrás mais do padrão de beleza. Então, eu estou usando isso de exemplo para falar que ela foi uma pessoa que percebeu que, ela até fala na entrevista, eu tinha revistas de dieta da lua desde os meus 12 anos. Então, tipo, ela foi criada desde pequena a correr atrás de um certo tipo de corpo, através da cultura que a gente está, através da nossa sociedade, sabe? Na fogueira, dando risada. esse cara está demonstrando socialmente que é um homem desejável para outras mulheres. Novinhas, porque todos os funkeiros só falam de novinha. Enquanto as mulheres geralmente falam de homens mais maduros, mais estáveis emocionalmente e financeiramente, que querem esses caras que possuem uma estrutura toda o redor da vida deles. Não querem um cara inexperiente, porque geralmente para o homem a inexperiência da mulher é indiferente. Já para a mulher a inexperiência do homem é motivo de desgosto, de até, como tu comentou, de chacota. Por quê? Porque a inexperiência do homem estressa a mulher. Então, todas essas verdades e situações que a gente coloca aqui, ele só está traduzindo o que está acontecendo na mídia. A mulher, quando fala que não quer um homem mais baixo que ela, porque gosta de homens mais altos, a ideia é de se sentir protegida. Um homem que ganha tanto ou mais do que ela, mas não abaixo, porque ela quer um cara que consiga acompanhar ela. Tudo isso, é o que a gente está comentando aqui, só que na sociedade, interagindo. No linguajar comum, popular. Exatamente, é o que acontece. Então, como a gente fala dessas questões, não é para o cara ficar chateado com a sociedade. Aí você parte de uma questão que, tipo, quem disse que tudo isso é verdade precisa de um estudo sociológico para ir atrás disso, né? Porque se a gente pegar, se eu pegar exemplos anedóticos da sociedade, de uma fofoca, de um tweet, eu vou, na verdade, não ter uma grande amostra, porque se eu pegar exemplos anedóticos, todos nós vamos falar, vamos conseguir exemplos também que contrariam isso, de, tipo, de mulheres que namoram pessoas mais baixas, de mulheres que casam e o marido fica desempregado e continua casado com ele, isso não demonstra a realidade. Na verdade, eu acho que tanto o Red Pill quanto qualquer tipo de espectro político que seja, a gente cai no fundo, no poço de tentar achar regras para relacionamentos, de tentar ficar mais confortável, sabe? Quando, na verdade, não existe. Quem cria as regras do relacionamento é você e a pessoa que você está se relacionando, tá ligado? Mas isso é desconfortável para o ser humano, a gente quer ter regras, a gente quer saber as engrenagens, a gente quer saber como tudo funciona para se sentir mais confortável e sentir que a gente não vai se perder. Quando, na verdade, não existe regra, meu bom. Na verdade, não existem essas regras, assim, não é tudo tão fixo, não. Entendeu como funciona? Tu tem que ser um homem que performa, valorizar o passe, investir em você mesmo, gerar valor social para ser interessante para o sexo oposto e não... Eu, nessa avaliação, que valor sexual do mercado é uma boa alta, porque você tem projeção... Eu tenho 53. Mas o valor do homem não está ligado à sua juventude. E sim ao seu poder de performance. De certa forma, sim. Chegou no 70, então... Não, aí calma, calma, dá uma segurada. Aí... Outro extremo aí. Aí você vai ter que apelar para o velho da lancha. É, é o velho da lancha. Quer dizer que a pessoa é uma mulher ruim? Não. Quer dizer que o homem é um homem ruim quando não tem esses valores baixos? Percepção social, não é um número exato. Não, não quer dizer isso. Mal caráter, está dizendo que eu não tenho valor como pessoa? Você pode ser uma ótima pessoa, ótima filha, ótima mãe. Mas a gente está falando de valor objetivo. E isso você percebe na letra das músicas, na indústria do hype. Inclusive os homens são capturados por isso. A gente falou no começo, os caras tentam sustentar o estilo de vida que não conseguem para tentar ser interessante para as mulheres. Isso é o que está acontecendo. O que a gente traz na comandaria masculina? Isso, vocês perceberam, cara. Vocês perceberam que é cultural e social. Só que o problema é que vocês caem na questão de achar que tudo isso é biológico. Cara, isso tudo foi construído socialmente. A gente pode se libertar disso socialmente também, tá ligado? Sem achar que isso é a regra. Tipo, a questão é isso. Você vê isso acontecendo na sociedade, daí você acha que isso é totalmente estabelecido, determinado biologicamente. Não. Não à toa, igual eu falei na questão da atriz, que eu esqueci o nome da atriz, mas você vê homens, pessoas famosas falando disso, te mostrando que não. Querendo fugir desse padrão, sabe? Segura. Entenda que é só jornada de longo prazo. Imagina, um filho teu, adolescente, emocionado, começa a ganhar bem, novo, e começa a torrar. É você, cara, olha lá. Emocionado, na balada, gastando 500 conto em combo, foi no fim de semana, no balde com a rapaziada. Não, filho. Calma. Pensa que é a tua jornada de longo prazo. Segura esse impulso, esse hormônio aí, testosterona, que tanto constrói quanto destrói a tua vida e canaliza pra coisas de mais essa agressividade em outros lugares e não em buscar mulher. Marte marcial, empreendimento, uma arte tua, joga num papel a tua criatividade, enfim. Mas não coloca isso, essa energia toda em buscar mulher. Porque a hora de você criar o seu valor é agora na juventude. Então segura, teu jogo é de longo prazo. Pô, mas pra meus amigos, caraca, você tem que ver. Mas como dizem as nossas sábias mães, tu não é todo mundo, né? É. Segura a bola, levanta a porcaria do zíper, brother, e pensa lá na frente. Eu não sei contar que o Vilela é ché, velho. O Vilela... Meteu essa? Antes dele... Sério? Antes dele casar com a Mari, eu sei porque eu acompanho, eu tô ligado. Ela sabe, pode falar o que ela sabe das paradas. Não, foi ela que falou. Ah, então isso que ela falou. Ela que falou. Não é segredo porque ela falou. Pô, ele tava pegando a esposa dele, né? A Mari amiga. Viu? Mas também, essa história... Mas como assim? É, mas não era nada oficial. Não, não era oficial. Não tô dizendo que... É, é. Não tava traindo... Descobriu, né? Jogou o Vilela. Não tava traindo. Não tava saindo aí no mundo. Olha o que acontece. Tá vendo? Já está acontecendo, senhores. Nós já estamos dizendo o que está rolando. Mas já está acontecendo. Ó, grava essa mensagem. Grava essa mensagem, tá? As mulheres querem estar com aquele cara que as outras mulheres desejam e que os outros homens querem ser. Exato. Acabou, velho. Vou ser homem, hein? Você queria ser que nem eu? Não, dá uma olhada. Ô, ô, Lene. Coloca aí no... Esse queixo quadrado. Eu, eu... Com aquela cueca até aqui no episódio. Ah, eu vi essa imagem. Eu vi essa imagem. Se você queria ser assim, coloca aí, tá? Aí o pessoal vai vir. Imagina. Que isso, mano? Ah, eu vou parar por aqui, né? Acabou por aqui, e já tomou a nossa hatch pill. Já falei mais do que deveria. Se você gostou, não esquece do seu like, do compartilhamento, do comentário. Se você chegou aqui pela primeira vez na sua vida, gostou do conteúdo, se inscreve. Tem conteúdo quase todo dia útil aqui nesse canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau.